De Almeida Garré para Rosa Barreiras Que suprema felicidade foi hoje a minha, querida desta alma. Como tu estavas linda, terna, amante, implantadora. Nunca te vi assim, nunca me parecestes tão bela. Que deliciosa variedade há em ti, minha rosa dourada. Possuir-te é gozar de um tesouro infinito, inesgotável. Juro-te que já não tenho mérito em te ser fiel, em te protestar e guardar esta lealdade exclusiva, te hei de consagrar até o último instante da minha vida. Não tenho mérito algum nisso. Depois de ti, toda mulher é impossível para mim. Diante de ti, não conheci nenhuma que me pudesse fixar. E o que te estimo e aprecio além disso? A ternura de alma verdadeira que tenho por ti. Onde estavam no meu coração esses afetos que nunca senti? Que só tu despertastes e que dão a minha alma ao bem estar tão suave? Realmente, que te devo muito. Que me fizestes melhor, outro do que nunca fui. O que sinto por ti é inexplicável. Bem me dizias tu que em te conhecendo te havia de adorar de ver. É certo, assim foi. Estou agora seguro deste amor. Porque repousas em bases tão sólidas que já nada creio que eu possa destruir. Deixaste-me hoje num estado de felicidade tal, com tanta serenidade no coração, que não creio em toda a minha vida que ainda estivesse um dia assim. A minha imaginação foi exaltada, tão difícil. Nunca fui além das doces realidades que tu me fizeste experimentar. Tinha desesperado de encontrar a mulher que Deus formara a minha semelhança. Achei-a em ti e já não desejo a vida senão para gozar contigo e para me arrepender até os pés do mal que fiz, do tempo que perdi, do que te roubei da minha existência para o mal empregar nas misérias de que me tenho querido culpar. Digo, que me tenha querido, porque não consegui nunca. O meu espírito rebelava-se, o meu coração ficava indiferente. Nunca foram de ninguém senão os teus. Não pensei isso que exagero, por Deus te juro que assim é e que me podes crer. Eu a ninguém amei, a ninguém hei de amar senão a ti. Eu a ninguém amei. Eu a ninguém amei. Eu a ninguém amei. Eu a ninguém amei. Eu a ninguém amei.